O curso do Saber Direito desta semana é sobre direito de família e atualidades. O professor e advogado familiarista Rachid Silva apresenta durante as cinco aulas temas como alienação parental, guarda compartilhada, alimentos gravídicos, direitos e deveres dos avós e direito de família administrativo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá com mais uma aula do direito de família e atualidades aqui no Saber Direito. E agora nesta aula vamos tratar dos direitos envolvendo avós e netos, a chamada relação avoenga. Naturalmente todos nós entendemos essa grande relação afetiva, parental, que existe na pessoa dos avós, popularmente chamados como pais e mães duas vezes. Alguns falam que ser avô é ser pai com açúcar. Então é essa relação que, por um lado, é bastante conceituada na nossa sociedade, bastante valorizada. Por outro lado, muitas vezes se ressente na questão dos direitos. Naturalmente, com a evolução da família e depois da Constituição da República de 88, nós temos aí uma série de implementos que vêm sendo feitos, se não através do Código Civil, através de leis esparsas que vêm modificando seus artigos, de modo a contemplar de uma forma mais concentrânea, não só a questão dos direitos dessas pessoas, desses avós, de terem consigo os netos, de participarem mais da vida desses netos, e mesmo também com relação aos deveres que tem para com eles, já que é considerado parentesco, como essa relação que na linha reta ou na linha vertical é uma relação infinda, nós somos parentes uns dos outros, conforme descendamos de avós, de bisavós, de pais, depois vêm os filhos, os netos, bisnetos, enfim, essa relação que é infinda, nós precisamos valorizar e disciplinar através de recursos do direito. Muito bem, temos como ponto de partida o Código Civil de 1916, quando falávamos em pátrio-poder. O pátrio-poder era aquele poder familiar que era atribuído à figura central do homem. O homem figurava, até então, com a esplêndida criatura que cuidava de tudo na família, resolvia tudo e era o chamado provedor. Desde então, tínhamos uma família que era considerada a parte dos filhos menores como sendo de responsabilidade quase que exclusiva das mães. As mulheres eram donas de casa, não tinham sequer CPF, o marido chamado cabeça de casal, era ele que era o provedor e, ao mesmo tempo, o quase dono de toda a situação familiar. Pois bem, com o passar do tempo, chegamos, avançamos até 1988, essa constituição que hoje chamamos de constituição cidadã ou cidadão, que põe termo nisso, trazendo primeiro a igualdade entre homens e mulheres. Bom, quando falamos, então, nessa igualdade entre homens e mulheres, caminhamos para o elenco da família, que vai se desenhando agora com uma nova forma de tratamento, tanto pelo lado da responsabilidade, quanto pelo lado dos direitos. E o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é o poder familiar, que agora sim é chamado, em detrimento do pátrio-poder. Poder familiar é o poder que emana da lei e inculbe a ambos os genitores, pais e mães, a responsabilidade conjunta pela criação, educação, sustento e levar os filhos menores, crianças, adolescentes, até a fase adulta, em segurança e contribuindo para a sua formação moral, psicológica e educacional. Muito bem, quando os pais não estão, no seu primeiro momento, na figura de protetores dessas crianças, aparecem as figuras dos outros parentes, e dentre eles, os primeiros que vão aparecer são os avós. Culturalmente falando, isso já vem acontecendo há muitas gerações, principalmente naqueles casos em que a família é composta de uma maneira diferente daquelas idealizadas no antigo Código Civil. Tínhamos uma família que começava apenas com o casamento e que não tínhamos nem sequer a possibilidade de desfazer essa família se não fosse por outro meio que a separação de fato. O antigo desquite, de 1977 para cá, com o advento da lei do divórcio, assim chamada a lei 6.515 de 1977, passamos a possibilidade do descasamento formal. E com esse descasamento, famílias foram sendo constituídas a partir de novos nichos familiares. Famílias que tinham os pais separados, a recomposição de lares através de novos grupos familiares, e filhos que, nesse momento, tinham na figura dos avós a figura da melhor companhia para o caso de a mãe ter que trabalhar fora. A mulher começou a se dedicar à atividade profissional, foi deixando aos poucos apenas o aconchego do lar, as atividades, os afazeres domésticos, e deixou de ser apenas esposa e mãe, e passou a ser também profissional. Nesse compasso, então, temos que a figura dos avós aparece como sendo aquela preponderante. A primeira, o contato que nós temos, por quê? A mulher passa a trabalhar fora, passa a deixar o filho na companhia da mãe, ou do pai, ou de ambos, para poder buscar trabalho, fonte de sustento. E, nesse momento, a legislação começa, então, a perseguir os fatos sociais. As pessoas começam a buscar escolas, creches, e nós temos uma proliferação de estabelecimentos que vão receber essas crianças durante o tempo da jornada de trabalho das mulheres que eram mães e agora também se tornaram profissionais. Muito bem, com isso, nós passamos a ter, dentro da própria família, algumas questões que são consideradas. Primeiro, porque o filho criado com a avó, e isso virou até uma expressão recorrente socialmente falando, são aqueles que, em tese, têm muito mais mimos do que aqueles criados diretamente com os pais. Então, aquela expressão da avó ser mãe com açúcar, não é muito lá disparatadamente diferente do que realmente o direito tratou. Nós sabemos que há conveniências e inconveniências nessa criação com os filhos menores, que não seja diretamente com os pais. Mas, infelizmente, os fatores sociais nos levam a fazer critérios mais rígidos, que incumbam direitos e deveres a ambos nessa relação de pais e filhos, avós e netos. Quando nós tivermos a oportunidade de presenciar a família composta, quer pelo casamento, quer pela união estável, e a convivência diuturna de pais e filhos todos conjuntamente, estamos diante de um quadro de normalidade. Mas, quando os avós são chamados, primeiro, a responder pelos deveres, e esses deveres incluem essa guarda temporária dos filhos, os cuidados necessários, aquele controle que há de se ter e até mesmo, num ponto mais abrangente, os próprios alimentos materialmente assim considerados para destinar aos filhos ou aos netos, esses que são filhos de seus filhos, nós temos, então, uma linha dentro do direito que vai tratar da proteção dos menores, que não é só a proteção dos filhos. A proteção dos menores é uma incumbência dada pela própria Constituição da República. A Constituição, seu artigo 5º, já prevê que toda a sociedade é responsável pela criação, educação e pelo sucesso dos menores até a fase adulta. Mas essa iniciativa deve partir, primeiro, da família, que é a base da sociedade e que tem essa proteção especial do Estado, conforme previsto no seu artigo 226, caput. Entretanto, para essa base da sociedade, que é a família, nós temos ainda a sua base também, que são os dois participantes desse núcleo familiar, o pai e a mãe, e hoje, mais modernamente, com os casais homoafetivos, assim chamados, aqueles formados por pessoas do mesmo sexo, às vezes duas mães, às vezes dois pais, mas nós temos nesse primeiro núcleo a responsabilidade direta para assumir com os filhos menores as responsabilidades de criação, sustento e educação. Muito bem, quando nós interpretamos a Constituição e trazemos o Código Civil de 2002, que entra em vigor em 2003, nós já vimos com essas novas posturas da sociedade e, portanto, houve absorção de parte delas no elenco dos nossos dispositivos. A primeira delas, e a gente pode citar aqui a Constituição de 88, nós temos a lei, que é a lei 8069 de 90, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem já, desde 90, fazendo uma proteção minorista, de uma forma muito lúcida, muito completa, cumprindo o que a Constituição da República chama de proteção integral, o nosso princípio da proteção integral. O Estatuto da Criança e do Adolescente já faz isso. Entretanto, nós temos em mudanças que foram implementadas nesse Estatuto de 90, assim como no Código Civil, que entrou em vigor em 2003, para poder modificar o quadro em relação especificamente aos avós. Uma ideia de completude da família, ou de ampliação dessa família, virá com a edição de novas leis, como veremos. Vamos assistir a uma pergunta nesse sentido. Eu gostaria de saber quais são os principais direitos e deveres que são tratados em nosso ordenamento jurídico para a proteção da relação entre avós e netos. Muito bem, os principais direitos e deveres estão lencados desde a Constituição ao Código Civil, passando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E eles estão ligados, principalmente, a guarda, direito de visitas e direito, dever de alimentos. A gente vai analisar que essas questões fecham o centro da proteção do menor, da criança e do adolescente, na chamada ampla convivência familiar. A ampla convivência familiar, além de genericamente tratada no artigo 5º da Constituição, ela vai estar bem delineada no artigo 227 do mesmo diploma legal. A nossa carta magna traz no artigo 227 a principiologia dessa convivência familiar ampliada como garantia fundamental da criança e do adolescente. Em todos os institutos estudados e falados até agora, nós vamos ter presente que o melhor interesse da criança e do adolescente, o melhor interesse do menor, é que é prevalente sobre os demais. Isso significa dizer que, numa proporção entre os interesses da criança e do adolescente, os adultos, sejam eles seus pais ou mesmo seus avós, nós sempre faremos o regramento dessas questões, ligadas à guarda, a visitas e alimentos, tendo por base o primeiro deles, que é o melhor interesse da criança e do adolescente. Para tanto, nós vamos começar analisando as alterações promovidas pela Lei 12.010 de 2009. A Lei 12.010 de 2009, ela veio fazer mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, basicamente, com relação aos avós, no sentido de ampliar o conceito de família para efeitos vários, até mesmo para adoção, hoje nós temos a figura dos avós inseridos na lei, o que não tínhamos antes. Tínhamos apenas naquela figura do parente, do avô, da vovó, que eram colocados numa situação até desconfortável, quando muitas vezes eram praticamente obrigados, no dia a dia, a segurar aquela situação da criança que ficava sob a sua guarda diuturnamente para que a mãe trabalhasse fora, tomava seus cuidados, tinha o controle e, às vezes, até respondia por qualquer incidente doméstico, etc. Hoje, é uma realidade. A Lei 12.010 de 2009 provocou mudanças, acrescentando no artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, assim como o artigo 25, trazendo expressamente essa contemplação da figura na sua forma ampliada, ou seja, a família não é mais somente um lucro formado por pai, mãe e filho. Nós começamos a ter que os outros parentes, na mesma linha dos deveres que tenham, devem ter também direitos assegurados. A partir desse momento, a Lei 12.010 de 2009, nós colocamos, então, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a família num plano mais amplo e aí estão os avós. Depois, depois dessa Lei 12.010, nós temos as mudanças que foram trazidas no Código Civil Brasileiro, especificamente no artigo 1589, em que foi incluído um parágrafo único. Isso pela Lei 12.398, que é de 2011. A Lei 12.398 de 2011, ela trouxe especificamente a criação do parágrafo único no artigo 1589, assim prevendo que o Código Civil passa até essa nova redação e o direito de visita tratado no Código Civil estende-se a qualquer dos avós a critério do juiz observados os interesses da criança e do adolescente. Essa é a primeira mudança que a lei traz, explicitando que os avós passam a ter esse direito consignado no Código Civil. E a segunda mudança, pela mesma lei proposta, no seu artigo 2º, altera o artigo 888 do Código de Processo Civil, no seu inciso 7, estipulando naquele inciso que a guarda e a educação dos filhos, regulado o direito de visita, que no interesse da criança ou do adolescente pode, a critério de juiz, ser extensivo a cada um dos avós. Isso significa que a cada um dos avós, nas duas linhas, inclusive, dessa estirpe, ou seja, tanto os avós paternos quanto os avós maternos. Estamos chamando a atenção para esse detalhe porque, vejam bem, compreendendo-se a natureza da relação familiar como um todo, o filho, essa criança, esse adolescente, tem dois troncos de ascendência, o lado paterno e o lado materno. No lado paterno e no lado materno, teremos a figura de dois avós. Tem avô e tem avó de cada um dos lados, do pai e da mãe. Em se considerando uma intransigência, uma dificuldade qualquer interposta pelos pais, por um deles ou por ambos, de que essa criança conviva no seu dia a dia com a figura dos avós, passa a ser regulado, então, pelo artigo 1589, o parágrafo único do Código Civil, o direito específico de cada um deles, cada um dos avós, então, pleitearem perante o judiciário o direito à fixação do sistema de visitas. E isso também está incluso lá no Código de Processo Civil, no artigo 888, inciso 7, dentre as medidas cautelares nominadas que o juiz poderá adotar para atender o interesse do menor, da criança e do adolescente. Ou seja, mesmo cautelarmente, liminarmente, o juiz poderá designar dias e horários de visitação deste avô ou desta avó ou de ambos, que se sentem preteridos na qualidade de avós por esse direito de conviverem com o neto. O que, no dizer da lei, olha em primeiro momento o direito do próprio neto de conviver com os avós. É um direito, dever que os avós têm, mas, sem dúvida nenhuma, considerado, em primeiro lugar, o melhor interesse da criança e do adolescente. Assim, nós temos aí completada, pelo menos, a relação paterno-filial até este segundo grau. E não sem razões, porque veremos a seguir que temos dentro da linha dos deveres e direitos outros que são tratados também para a garantia desses menores. Esses direitos, estamos falando agora do direito a alimentos. O direito a alimentos, sem dúvida nenhuma, ele decorre do parentesco, da conjugalidade ou da união estável. Isso é o dizer do artigo 1694, caput, do nosso Código Civil. Entretanto, mais recentemente, em 2008, tivemos a promulgação da lei 11.804 de 2008, que trata também dos alimentos chamados gravídicos, aqueles destinados à figura do nascituro. Mas, dentre os outros alimentos, à exceção do nascituro, todos os outros decorrem de um vínculo de parentesco ou de um vínculo de solidariedade, quando se fala entre casados e aqueles companheiros da união estável, que não são parentes, senão por afinidade, mas a lei assim previu. O direito a alimentos compreende, no dizer desse artigo 1694, tudo necessário para a sobrevivência humana, como a própria alimentação, mas também para a criação e para a educação ou a vida social deste menor. Então, vão entrar aí as despesas relacionadas à saúde, à habitação, a vestuário, todas aquelas despesas que são necessárias para que a criança chegue até a fase adulta, como depois passa como adolescente, chegue à fase adulta preparada para encarar a vida como adulto. E, nesse ponto, os avós agora são chamados também à responsabilidade, formalmente, porque a lei assim previu. Antes, nós tínhamos, então, a previsão dos alimentos somente entre os pais, que eram os primeiros chamados corresponsáveis, e, havendo o não pagamento, ou não havendo a possibilidade de pagamento, e ainda havendo a recusa desse pagamento imotivada, as consequências giravam somente em torno de penalidades, aquele que era condenado e que não pagava. De um lado, nós temos a possibilidade das execuções, hoje tratadas como cumprimento de sentença, no artigo 45J do Código de Processo Civil, ou aquelas tratadas pelo rito da prisão civil, que a única forma de prisão civil que remanece no nosso ordenamento jurídico é a do devedor de alimentos. Em ambas as situações, havia, então, somente a penalização do alimentante recalcitrante, aquele que não paga porque não quer. No primeiro caso, da cumprimento de sentença, antigo rito da penhora, nós fazemos, no antigo artigo 732 do Código de Processo Civil, nós fazemos a execução e vamos tentar buscar bens do devedor para satisfazer a dívida. Já no segundo caso, não havendo esses bens, fazendo-se o rito da prisão civil, o que nós teríamos era, então, somente a prisão civil desse pai ou dessa mãe, que não paga a pensão, e não teríamos a satisfação da pensão. A partir da criação da figura dos avós como co-obrigados pela responsabilidade alimentar, nós temos hoje uma pluralidade de pessoas que devem contribuir para o sustento desse menor. Só que nós temos que entender aqui que essa obrigação não é uma obrigação solidária. Ela não é divisível tão somente e é implicada a cada um deles no mesmo momento. Os pais, como primeiros responsáveis pela criação, sustento e educação dos filhos, devem comparecer e satisfazer esses débitos. Vamos ver uma pergunta a esse respeito? Eu queria saber se é possível a fixação de alimentos em face dos avós sem o anterior acionamento dos pais do menor. Não é possível, porque, considerados os primeiros obrigados para com o menor, criança ou adolescente, esses pais deverão ter contra si manejada a necessária ação de alimentos. Somente em caso de ficar, restar comprovada a impossibilidade desse cumprimento de pagar essa pensão, quando, na sua defesa, alegar doença grave, o desemprego total, a impossibilidade de mesmo informalmente de contribuir para esse filho, só após essa tentativa, ou mesmo, uma vez sendo fixada a pensão, ser executada e não se conseguir o resultado pretendido, é que os avós poderão ser acionados. Isso porque a obrigação dos avós é suplementar a obrigação dos pais. Se nós tirássemos dos pais essa responsabilidade primeira e a deixássemos apenas com os avós, certamente nós teríamos infinitas ações mal sucedidas com relação aos pais, que facilmente se esquivariam dela. Na verdade, eles são os primeiros chamados, tanto o pai quanto a mãe, dependendo da situação, aquele não guardião do filho, aquele que detém a possibilidade e o filho tem as necessidades, terá feito essa equação perante o juiz e, a partir dessa equação feita, o juiz fixará os alimentos que verão ser pagos. Uma vez não sendo pagos por impossibilidade ou mesmo por recalcitrância, o juiz poderá ser acionado novamente numa segunda ação em que os avós é que serão exigidos. Os avós serão exigidos na forma não de devedores solidários da dívida, porque a obrigação é divisível, mas não é solidária. Eles serão exigidos, serão acionados contra a pretensão do menor em direito próprio e cada um deles respondendo dentro do chamado binômio necessidade-possibilidade. Nós vamos ter, então, analisada para cada pessoa dessa relação a capacidade de contribuir para aquele neto dentro do restante do composto da família, inclusive com a possibilidade de acionamento dos demais avós. Já que temos duas linhas de tronco de ascendência, temos que considerar se o filho que mora com a mãe aciona o pai para receber alimentos e não os obtém por uma via ou por outra ou porque o pai demonstra sua incapacidade, ou mesmo, uma vez demonstrada a capacidade, o pai recalcitra e não paga essa pensão, esses avós, pais do pai, pais, avós paternos, serão acionados nesta ação. Em sua defesa, naturalmente, vão se valer da prerrogativa de chamarem ao processo também os avós por parte da mãe, os avós maternos, numa clara iniciativa de corresponsabilização, são de co-divisão dessa obrigação de alimentar. Entretanto, para isto, todos terão analisados contra si ou a seu favor a questão do binômio necessidade e possibilidade, já que sozinho ninguém é obrigado no primeiro momento e a obrigação é se suplementar. Então, que se fizesse a divisão, rateando da maneira da necessidade e possibilidade de cada um aquilo que é a obrigação de alimentar o filho. Mais detidamente a respeito dos alimentos, ficarão então a cargo do juiz analisar todo o conjunto familiar e as verdadeiras necessidades desse filho. Se os avós já recebem, os avós maternos, desculpem, neste exemplo, já recebem esse neto em casa em que abrigam a própria filha, mãe desse filho menor, se eles já contribuem de forma indireta através das chamadas prestações in natura, ou seja, moradia, paga-se a conta de luz, paga-se a conta de água, paga-se o IPTU, isso tudo já é uma forma indireta de estar contribuindo para o sustento desse neto. Não seria justo que isso passasse desapercebido ao senhor juiz. Deverá ser levado, inclusive, em defesa de que esta ajuda já é feita. Em contrapartida, aqueles outros avós deverão, então, integralizar uma parte de contribuição para que se sustente essa criança com todas as suas necessidades atendidas, pelo menos minimamente. Muito bem, com relação aos direitos e deveres, então, nós ainda temos pela frente a questão das visitas. Direitos que os avós têm, assim como os próprios netos, a ampla convivência familiar. Essas visitas não eram também regulamentadas e nós tínhamos a possibilidade dessas visitas acontecerem tão somente porquando das visitas dos próprios pais. Os pais que não viviam na companhia de seus filhos, nos dias de visita estipulados, buscavam esses filhos e, então, tinham pouquíssimo tempo para poder fazer a convivência desse menor com os parentes do pai ou parentes da mãe, aquele que não detivesse a sua guarda. Entretanto, analisada hoje a questão, nós entendemos que os próprios pais ou mães que não detenham a guarda dos filhos podem, inclusive, ser também desidiosos, não comparecerem para exercer o seu próprio direito de visita ou, por uma questão em relação ao outro genitor dessa criança, acabar não se interessando em conviver não só com a criança, como também com os familiares da mãe ou do pai, aquele outro genitor que tem a guarda. E, assim sendo, acaba privando o próprio menor da convivência com os seus parentes. Por isso é que agora, com o reglamento específico da convivência dos avós, eles podem fazer o pedido de visita em ação autônoma, um pedido que vai trazer a possibilidade dessa convivência acontecer, independentemente da convivência direta com o pai ou com a mãe, independentemente do seu dia de visita. E, assim, a gente tem uma concorrência de pessoas hoje para a situação de visita dos menores. Vamos ouvir mais uma pergunta. Eu gostaria de saber como é feita a fixação do sistema de visita dos avós aos netos em concorrência com os pais do menor. Essa fixação vai ser feita levando em consideração a situação familiar. É bem verdade que, quando falamos que uma criança tendo os dois pais e tendo quatro avós, uma família que esteja com todos os avós presentes, vivos, inclusive, e em condições de exercer esse direito e dever, ela vai ter uma fixação que vai ter que obedecer. Primeiro, a rotina da criança, do menor, do adolescente. Quando falamos em melhor interesse desse menor, da criança, do adolescente, nós falamos sempre na observação da sua rotina diária. A criança que trabalha numa atividade escolar, que tem um horário de aulas ou de outra atividade escolar que não seja propriamente a aula, mas que esteja linkada com essa atividade pedagógica, esportiva, que sai pela manhã e à tarde tem outra atividade, ela não poderá sofrer nenhum tipo de modificação, interferência ou prejuízo nesse seu sistema diário. Ainda que os pais queiram ou possam, e também os avós, conviver com essas crianças em alguns desses momentos. É o caso, por exemplo, das atividades chamadas extracurriculares, as atividades extrajornadas de aula. Essas atividades, como o futebol, como o teatro, como a música, poderão ser acompanhadas mais de perto por uma ou por outra dessas pessoas, do quadro de familiares, tanto os pais quanto os avós, sem trazer prejuízo à criança. Quando nós falamos da fixação mínima da visitação, nós estamos falando de sistema de visitas que vão preservar o direito dessa visita, dessa convivência, sem prejuízo das liberalidades. Se a criança tem um horário escolar pré-determinado, se ela tem suas atividades, sejam elas esportivas, culturais, já em dias e horários definidos, esses horários deverão ser respeitados. Não havendo prejuízo para essa rotina, essas visitas poderão ser fixadas. Mas os pais, como são os primeiros obrigados para com os filhos, também são os primeiros que deverão ser atendidos na quesitação da visitação. Aquele que não detém a guarda será o que terá a visita estipulada em seu favor, de acordo com a conveniência da criança. Após essa fixação para os pais, os avós que se manifestarem no interesse da fixação do sistema de visitas, também terão a sua oportunidade dentro daquele quadro de disponibilidades da criança. Sempre olhando o melhor interesse dessa criança ou do adolescente. Isso vai fluir para tudo. Primeiro para a rotina diária, semanal, a rotina de escola, de atividades. Depois para os fins de semana. A gente usa constantemente o sistema de adotar os finais de semana alternados entre os pais, para que a criança não passe mais de 15 dias sem essa convivência um pouco mais prolongada com os dois, com ambos os venitores. E essa convivência inclui, quando sadia, quando possível, a convivência com os pernoites, de sexta para sábado, de sábado para domingo, talvez de domingo para segunda, a combinação de se levar diretamente até a escola, de buscar na escola para ter um convívio talvez diário, a fixação de uma visita no meio de semana, em que se possa ter um dia para acompanhar aquela atividade esportiva, o futebol, o teatro, a música, e assim por diante. Os avós, nessa mesma condição, manifestando-se interessados nessa fixação, entrarão nessa sequência de prerogativos de visita. Assim também com os dias de férias. As férias escolares, a despeito de hoje em dia estarem se reduzindo esses períodos, parece que as atividades escolares vêm ficando cada vez mais severas e mais intensas, e as férias parecem ter diminuído bastante. Então, as férias de julho eram antes, eram o mês inteiro, hoje já são menos dias. As férias de fim de ano também já se beira quase o Natal, ainda em aulas, e temos aí praticamente o mês de janeiro apenas de férias. Mas dentro desses períodos serão estipulados dias e horários de conveniência. Nada impedindo que, inclusive, seja feita essa fixação em concorrência com outro genitor, com o pai ou com a mãe, durante o período da visita de um, que pode ocorrer até de forma simultânea. O ideal é que a convivência familiar fosse ampla, a ponto de não termos essa fixação em separado. Se temos essa necessidade, é porque tem algum ruído na relação dos avós com os pais, e em determinada momento, até o próprio filho desse avô pode não estar facilitando as coisas. Então, a fixação é para termos um limite mínimo de que será mantida a convivência do avô com o neto, e do neto com o avô, ou com a avó, e com todo o restante da família. E aí se incluem os tios, os primos, que durante os períodos das visitas dos avós, também terão essa oportunidade, a convivência ampla. Destacamos ainda a existência hoje da figura da família formada por pessoas de mesmo sexo. A família chamada, assim hoje, homoafetiva. Não muitas vezes a gente vai encontrar problemas na interpretação desses direitos, que são todos amplos, garantidos a todos. Entretanto, sem dúvida alguma, mais das vezes, essas famílias ainda têm um ressentimento moral muito grande com relação a essas novas opções de constituição de família. E, portanto, quando os casais de mesmo sexo resolvem pela adoção, resolvem continuar criando os filhos que já seriam de um daqueles partícipes dessa união, de um casamento desfeito, de uma união estável anterior, e partem para uma nova união, abraçando essa família, abraçando essa família dentro da nova estrutura, começam a sofrer, então, às vezes, o repúdio da outra família, inclusive por partos avós. E isso faz com que essa fixação tenha que se levar em consideração a possibilidade, não só da convivência com a família anterior, com os parentes da família anterior, e aí sim incluindo os avós, mas também considerando a nova família formada. É que nós estamos dizendo da relação homoafetiva em que nós temos, sem dúvida nenhuma, a afetividade como sendo o grande fator preponderante de convivência. Se a criança passa a ser criada a partir de uma nova concepção de família que o pai ou a mãe tenha tido, e formando-se em novo casal com pessoas de mesmo sexo, nós temos que essa figura, que hoje chega para esse círculo familiar, começa a ganhar no dia a dia os contornos da família afetiva. Nasce aí uma parentalidade afetiva, e nós temos um novo relacionamento, que vai gerar, certamente, não só durante a sua constância, mas até mesmo no caso do seu desfazimento, no caso da sua ruptura, novas opções de pedidos de guarda e de visitas. No caso específico da guarda, quando os companheiros e os casados homoafetivos poderão partir da socioafetividade como um fator preponderante de limites para a formação da parentalidade, e no caso da ruptura desses casais, a possibilidade de convivência, a preservação da convivência, através da fixação do regime de visitas. Para tanto, em todos os casos, nós vamos elencar situações que acontecem, já são trazidas ao judiciário. Recentemente, no estado de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça daquela região, fixou o direito de registro de um filho a vidro, por duas mulheres casadas, e que buscaram um terceiro parceiro afetivo para que ele fizesse, então, a concepção de um filho. E as duas, tendo esse filho nascido, levaram o registro e pediram o registro em nome dos três partícipes dessa relação. Essa relação que hoje já vem ganhando os nossos tribunais, sob a alcunha de poliafetividade ou poliamor. Notem bem que Santa Catarina, então, deu pelo registro do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, deu pela confirmação de sentença, que dá o registro dessa criança, sendo duas mães e um pai na certidão, o que leva diretamente a obrigação para os seis avós que passam a participar dessa relação. A propósito, em julgamentos da mesma espécie, nós temos, do Tribunal de Santa Catarina, lançados e à disposição depois para consulta no site, uma apelação cível de número 607-509, que trata da regulamentação dos direitos avós, dando a sentença de procedência parcial do pedido, com o direito reconhecido, mas com limitações. Que seriam essas limitações? Dentro da expectativa de visita desses avós, e no caso, que dizia ainda há pouco, da família poliafetiva ali criada e reconhecida, nós não poderemos, em absoluto, trazer prejuízo para essa criança ou para esse adolescente. Se a situação for de prejuízo, na fixação, observem bem, havendo seis avós, quem sabe daqui há mais avós, oito avós, quatro pessoas numa relação poliafetiva, e essa criança vai ter um tempo que vai ser distribuído em atenção para toda essa família, que não seria adequado. O ideal seria que tivéssemos a fixação desses regimes, sempre a partir do interesse do menor ou do criança ou do adolescente, em observação às condições mais variáveis e mais favoráveis. Se as famílias formadas ou não, do vínculo afetivo homossexual ou não, se elas tiverem disponibilidades em seus regimes de tempo, de dias, de horários, elas vão fazer para essa criança a integração familiar para a preservação da convivência ampla, que é o que pretende o artigo 227 da Constituição Federal, que vem trazer a possibilidade da contemplação da convivência familiar ampla. Outro julgamento importante temos na apelação cível, de número 764289887, do Rio Grande do Sul, que trata da obrigação alimentar dos avós, como sendo subsidiária e complementada dos pais. É uma decisão que trata, então, daquela questão avoenga dos alimentos, correlacionada com a questão da guarda. Não temos um vínculo direto da obrigatoriedade dos alimentos, somente atribuído com o direito da guarda das visitas. Não. A guarda, nos casos excepcionais, como traçados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente nas situações de risco, ela poderá ser, inclusive, atribuída aos avós. Diretamente, a família foi ampliada, e se não for aos avós, poderia até mesmo a outros parentes, é chamada a integração da família na convivência familiar, para evitar que essas crianças, inclusive, no caso de destituição de poder familiar dos pais, sejam levadas à adoção, ou sejam levadas às instituições públicas, onde terão essa espera pela uma adoção. Quando falamos, então, do direito dos avós ligados, alimentos, ligando alimentos com a guarda, ou direito de visitas, estamos fazendo a tentativa da completude da proteção integral do menor, estabelecida pela Constituição Federal. Se observarmos o artigo 5º, que garante o direito à vida, convivência familiar, à saúde, com o artigo 227 da Carta Magna, também elencando os artigos 1596 do Código Civil, que fala que todos os filhos são iguais perante a lei, merecendo o mesmo tratamento, vamos estipular, ainda no artigo 1589, parágrafo único, esse direito, já expressamente consignado para os avós, nós vamos ter uma parcela dos direitos garantidos a eles, de conviverem com os netos, mas também as obrigações a eles atribuídas. Os alimentos, conforme o artigo 1694, que trata dos alimentos amplamente, na sua conceituação, vão ser levados para o 1696 e 1698, também do Código Civil, para dizer que, na falta da contribuição dos primeiros obrigados, que são os pais, serão chamados os ascendentes, e aí os mais próximos excluem os mais remotos, naquele mesmo princípio lá do direito das sucessões, ou seja, os avós seriam chamados antes dos bisavós, e assim por diante. Mas nós teríamos essa relação limitada ao segundo grau, e esse segundo grau de limitação está lá, no artigo 1698. Nós vamos ter que, apesar de serem recíprocos os alimentos, eles vão estar ligados no máximo ao segundo grau. Assim, considerado o grau hierárquico, de parentesco, na linha reta, os avós são chamados em primeiro lugar. Se não existirem esses avós, ou se eles forem incapazes de prover o sustento dos netos, suplementarmente, nós chamaríamos os bisavós. Já na linha colateral, esse grau seria no máximo levado ao segundo grau, e assim nós teríamos no máximo a obrigação. No caso do avô, segundo grau na linha vertical, na linha de parentesco vertical. Já no caso de termos a linha colateral, nós poderíamos no máximo acionar o nosso irmão, para pedir um alimento quando nós necessitamos, e ele tem condições, porque na linha colateral, meu irmão está para mim no segundo grau, considerado meu pai como ascendente natural, descendo ao meu lado está meu irmão, com a possibilidade de me alimentar, se eu dele precisar. Isso seria uma limitação que teríamos na parte dos alimentos, essa responsabilidade que vai até o segundo grau. no 1696 com 1698, presente a figura dos avós, somente depois de vermos, esgotadas, exauridas, todas as possibilidades de exigência dos alimentos, por parte dos primeiros obrigados, que são os pais. Muito bem, considerando então, o link que temos, entre as questões ligadas à guarda, proteção dos menores, tanto crianças quanto adolescentes, nós podemos intuir que a pretensão legal, ao atribuir esses direitos, ampliar os direitos dos avós, e formalizá-los nas qualidades de co-devedores, para com esses netos, visa a sistematizar o que a Constituição da República chamou de sistema de proteção integral da criança. Lembrando que essa questão visa prevenir a questão da linha na ação parental, já tratada em outra aula, aquela forma de distanciamento que se tem entre a figura do genitor, principalmente do homem, em relação aos filhos menores, e, logicamente, fazendo o distanciamento do homem, desse pai, também o distanciamento dos seus familiares, e para com isso, proibir que essas práticas visem a criar o afastamento dos avós, dos tios, dos parentes que estão mais próximos. Com isso, atribuindo não só a possibilidade dessa convivência ampla, das idas e vindas em visitas, convivências diárias, férias, nós estaremos preservando o ciclo de proteção da criança. O mais importante é que, quando tivermos a figura materna no polo passivo dessas ações, o que é incomum, já que até então nós tínhamos a cultura de que a mãe ia atribuir da guarda, na maioria das vezes, não é isso que isso que ainda tínhamos da lei do divórcio de 1967. Já na nova Constituição da República, com a igualdade entre homens e mulheres, essa igualdade traz a corresponsabilização de ambos os genitores pela guarda sustenta e educação dos filhos. Se essa guarda sustenta e educação não for suficientemente preservada pelos primeiros partícipes e coobrigados, que são os pais, nós teremos na figura dos avós, assim como de outros parentes, essa possibilidade de corresponsabilização. Para isso, nós vamos priorizar o tratamento com relação à guarda, dividindo-a, quando possível, na forma compartilhada, de forma preferencial, estipulados os artigos 1583 e 1584 do Código Civil. Quando essa guarda, ainda que compartilhada, gerar dúvidas ou trouxer impedimentos à convivência com os avós, lançaremos mãos, então, no artigo 1589, parágrafo único do Código Civil, para fazer esse direito prevalecer. De qualquer maneira, sem perder a unidade de que aguarda sendo compartilhada, tanto o homem quanto o mulher, tanto o marido quanto a esposa, os pais, devem contribuir para levar essa criança ao convívio com os outros parentes. A pretensão da lei não é segmentar a natureza da visita ou da companhia do filho e fazer com que ele tenha dias separados para ver cada pessoa. É ideal que a família conviva de maneira mais ampla, nas festividades, dia dos pais, dia das mães, o aniversário da criança, festas de fim de ano, em todas as ocasiões, haja uma interação. O mínimo que se busca fixar é aquilo de moda não deixar perder o contato. Se isso não acontecer, volta-se à via judicial. Já em relação ao poder familiar, quando não exercido por incapacidade dos pais ou por razões que enseja a quebra do poder familiar, a família chamada substituta, ampliada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, vista no artigo 19, no artigo 25 da lei de 1069 de 90, é que vai fazer a complementação desse sistema de proteção. Muitos pais, primeiro aqueles que nem foram casados, não tiveram núcleo familiar, não tinham nenhum estável, muitas vezes gravidez que resulta de casos fortuitos, de encontros fortuitos, e é levado, uma criança dessa trazida ao mundo, levado a ir a conviver com a família apenas de um dos genitores, na maioria das vezes, a família da genitora. Sequer conhece os parentes paternos, e isso traz para ele diferenças e deformidades na sua formação, que serão compensadas à medida que a família é incluída num programa de ampliação hoje, para que todos os parentes sejam trazidos à convivência familiar. Se não for possível, também por outras questões, como questões de violência, maus tratos, drogas e abusos, inclusive de ordem sexual, pode ser que um deles, pai ou mãe, ou até ambos, venham a perder o poder familiar. No caso dessa perda do poder familiar, nós teremos, inclusive, a família sendo chamada de maneira mais ampliativa, também é a responsabilidade para assumir a condução da criação dessa criança, desse adolescente, até a fase adulta. Isso, inclusive, para os fins de adoção, chamada de intrafamiliar, ou seja, ampliando-se as pessoas que podem adotar, chegando até ao caso dos avós poderem tomar a criança por adoção, efetivamente exercendo o papel que não é exercido pelo pai ou pela mãe. Em caso da perda de poder familiar, morte dos pais, em que essa criança certamente teria um destino muito pior do que continuar no seio da família. Essa família, antes de ser uma família substituta, deve ser a sua família natural, assim considerado hoje pela lei. A própria medida cautelar que pode ser definida pelo juiz pode colocar a criança nessas condições, em condições de segurança junto a essa família natural, sem que ela tente sair da sua origem para poder ser encaminhada chamadas em instituições ou em famílias chamadas substitutas. Portanto, os chamados direitos avoengos, mais do que direitos, são direitos dever. Nós temos uma amplitude dos direitos hoje traçados com relação à liberdade da constituição da família. As pessoas podem construir família com quem quiser, podem construir famílias entre pessoas de mesmo sexo, podem construir família a partir de modelos diferenciados, entretanto, a convivência do menor, criança ou adolescente deverá ser preservada com todo esse grupo familiar, especificamente entre avós e netos, numa maneira de resguardar que quando a obrigação de cuidar, criar, educar, sustentar até a idade adulta não for cumprida pelos pais, esses serão os primeiros chamados. Muito bem, vamos resumir então essa aula com relação aos direitos e deveres avoengos, aqueles direitos e deveres entre avós e netos. Para começar, vamos falar daquilo que foi criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em sua transformação com a Lei 12.010, que é uma lei que veio para poder regulamentar aqueles pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente que tinham a figura da família de maneira mais intimista. Hoje, essa figura foi ampliada, a família natural é considerada não só formada pelo pai, mãe e filhos, mas também considerada a maior amplitude de parênteses. A mudança está nos artigos 19 e 25 da Lei 8.069 de 90. Também, o advento da Lei 13.058, que faz modificações no Código Civil Brasileiro. A modificação estaria nos artigos 1583, 1584 e vai estabelecer várias condições com relação à guarda unilateral, guarda compartilhada, mas especificamente fazendo mudar aquela concepção de que os avós não teriam o direito próprio de buscar o direito de visitas, porque não estariam incluídos no rol dos primeiros obrigados para com os netos. Agora, eles são obrigados suplementarmente com a parte de alimentos, mas com relação às visitas, eles têm garantido esses direitos prioritariamente. E como será essa fixação? Nos dizeres do artigo 1589, parágrafo único, os pais têm o primeiro direito da fixação, naturalmente os filhos serão assistidos nessa sua intenção, já que é o melhor interesse da criança e do adolescente que conta. Entretanto, nós vamos encontrar no parágrafo único do artigo 1589 que o direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança e do adolescente. Como vimos, pode ser uma fixação até conjunta em determinados dias e horários para não prejudicar as cotinas da criança, mas não havendo essa oportunidade, havendo inclusive razões para que os avós vejam os netos em separado, serão fixados de acordo com o interesse de cada um deles. E por fim, falarmos da questão dos alimentos, já que os alimentos são uma obrigação, um direito, um dever que os avós têm de contraprestar alimentos aos seus netos para que lhes garante sustento. Esse dever hoje, ele é entendido de maneira suplementar, eles não são os primeiros obrigados, eles serão chamados em caso de os pais chamados no primeiro momento não poderem ou não suportarem o alimento ou mesmo uma vez fixados os alimentos não corresponderem àquela exigência que lhes é feita, poderem os avós serem chamados para poder fazer a complementação desses alimentos, o que será feito observando o binômio necessidade e possibilidade para cada um dos avós. Há a possibilidade de os primeiros avós demandados chamarem os outros dois avós da outra linha, paterna ou materna, mas essa necessidade possibilidade de cada um deles é que será examinada para fixação dos alimentos. Assim, nós agradecemos a sua companhia e nos despedimos e até uma próxima aula. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri